Deixe para trás o que não te leva, ah vamos repetir juntos, deixe para trás o que não, hoje nós começamos uma série meus irmãos, porque agora é a hora, seja bem-vindo ao mês de julho, você já se deu conta que você chegou no mês 7 deste ano e que a metade do ano já passou, e a pergunta que eu quero te fazer é, você já realizou tudo o que você crê, que Deus queria que você realizasse este ano? Vou mais, você pelo menos começou? Esta é a reflexão que nós vamos fazer, e aí eu queria que você pudesse agora pensar um pouquinho, julho, mês 7, primeiro domingo do mês de julho, qual área da sua vida que você acredita que precisa de um recomeço? Sabe porquê? Nós ainda temos pelo menos Pedro, seis meses pela frente, meu irmão, e esse ano para ajudar, a bênção é maior, é ano bissexto, então tem um dia a mais ainda, olha só que maravilha, mas a pergunta é, você já começou? Você já tomou atitude este ano? Você já deu passos? Você já fez? Você já correu atrás daquilo que você, lembra aquela listinha do começo do ano? Na verdade de dezembro que você pegou uma listinha bonita, ou da primeira semana do ano, que você montou o planejamento e diz assim, olha, esse ano? Aí a gente já começa colocando lá para encabeçar, né? Vamos, no meu caso, né? Vamos emagrecer. Aí a gente vai colocando uma série de coisas assim, de cima para baixo, e a gente põe a primeira, eu vou voltar a estudar, esse ano eu vou fazer uma pós-graduação, esse ano eu vou buscar não ferir ninguém, esse ano eu vou controlar a minha língua, esse ano eu vou, aí a gente vai botando assim naquela lista, e a lista vai ficando grande. Você lembra da lista que você fez? Já se passaram seis meses, o que que da sua lista se tornou uma realidade? Muitas vezes, essa nossa lista não se tornou uma realidade por uma série de fatores. Pode ser fatores relacionados a nós, e pode ser fatores que estão além das nossas forças. Quer ver um exemplo? Esse ano, ninguém no planejamento lá no Rio Grande do Sul, esperava passar o que passou. Ninguém planejou assim, final de abril vai começar a chover, 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 chover. Ninguém planejou, não é verdade? As casas que nós fomos lá, as histórias que nós ouvimos, entre as muitas delas, histórias de famílias, histórias de famílias que ansiavam comprar uma casa, e trabalharam a vida inteira, compraram a casa, mobiliaram a casa, estavam vivendo em paz. O esposo ia ao trabalho, voltava para casa, e naquela semana do mês de maio, do final de abril, começou a chover, e era comum chover, só que foi chovendo, chovendo, chovendo. E como diz o seu Xavier, por muitas vezes a água já veio aqui na porta de casa, então eu nem imaginava que dessa vez ia ser diferente. Quando de repente ele vai levantar, bota o pé, está dentro d'água. Quando de repente aquele rapaz, que sonhava montar a sua padaria, meu querido Lucas, e ele montou a padaria, trabalhou, construiu, aquele cheirinho de pão gostoso, servindo as pessoas, e aí quando ele menos espera, a sua padaria está totalmente debaixo d'água, perde todo o maquinário. E aí? Como lidar com o recomeço, quando a gente perde tudo? Então, o recomeçar, o lidar com a dor, com as circunstâncias, pode ser algo que nós não ocasionamos. Mas consequência do pecado, consequência de tantas coisas, chegam até nós. Mas muitas coisas na nossa vida, não caminharam por escolha nossa. E muitas, além de não caminhar, nós passamos a viver circunstâncias difíceis, consequência dos nossos erros. Porque, irmãos, às vezes nós não refletimos quando nós estamos fazendo as coisas. E aí depois, quando a fatura vem, e a fatura chega, porque existe um princípio bíblico da fatura. Sabe qual é o princípio bíblico da fatura? Tudo que o homem plantar, ele vai. Não tem jeito plantar limão e colher abacaxi. Não tem jeito plantar laranja e colher cebola. Não tem jeito. O que nós plantamos, nós colhemos. É o princípio da fatura. Que se aplica até o nosso cartão de crédito. Passa aí, passa aí, passa aí. Aí chega no final do mês, passa aí. É um princípio muito simples. E muitas das coisas que nós paramos nesse primeiro semestre, podem ser coisas involuntárias, mas também podem ser coisas que são resultantes de quê? De escolhas equivocadas e erradas nossas. E que no fundo, no fundo, às vezes a gente não quer dizer que é culpa de alguém. Porque aquele estilo adâmico nosso, o nosso jeitão para puxar Adão é tão grande, que quando a gente é confrontado, a gente ainda diz assim, Senhor, foi a mulher que Tu me destes. Senhor, a culpa é do chefe. Senhor, a culpa é dos meninos. Senhor, a culpa é do pastor. Senhor, a culpa é da igreja. Senhor, a culpa é lá do trabalho. Senhor, a culpa é de alguém menos minha. Isso é da natureza humana. E aí, o que ocorre conosco? Nós acabamos ficando garrados naquilo que lá atrás aconteceu, circunstâncias que estão ao nosso redor, situações que nós estamos envolvidos, que passa mês, passa ano e a gente não recomeça. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, recomeçar é muito mais difícil do que começar a primeira vez. gente, é igual reforma de casa. Construir a casa a primeira vez é muito mais fácil do que mexer com a reforma. Quem já mexeu com a reforma sabe. O terreno está limpo, irmão Osmar faz aquela planta abençoadora, vem, nos ensina e a gente vai lá, começa a casa. Não tem nada no lugar. Mas vai reformar uma casa. Aí você quebra um negócio aqui, aí você diz assim, eu vou trocar só isso aqui, até que você quebra. Aí quando você quebra, você troca isso aqui, aquilo ali, mais alguma coisa, e aí você descobre que tinha um cano que tinha que furar, um outro problema que estava ali, é mais fácil construir ou reformar? Reformar muitas vezes é muito mais difícil. É igual o recomeço. É muito mais fácil começar. Começar a faculdade pela primeira vez. Passei no vestibular, aquela animação. Para um semestre para você ver. E vai recomeçar que você vai ver o quanto o negócio é difícil. Meu irmão, atividade física. Você está indo muito bem, quebra um dia. Vem no culto cinco semanas seguidas, quebra um domingo, veja o outro como é que é para chegar aqui. Sabe por quê? Porque recomeçar é desafiador. E é por isso que muitos de nós estamos travados. É por isso que muitos de nós, na nossa jornada, nós paramos. E aí, como recomeçar é uma tarefa muito mais assustadora. Agora, não apenas por uma questão financeira, mas muitas vezes também por uma questão emocional. Muitas vezes porque o recomeço nos leva a pensar no peso do fracasso, daquilo que a gente parou, e o desafio de enfrentar um futuro desconhecido. Recomeçar tem isso. Aí, Neto, o que acontece? A gente olha para a circunstância e diz, rapaz, eu vou começar de novo. Mas se eu começar de novo, pode dar errado. Eu começar de novo, aí o que vai acontecer comigo, Rafael? Eu começo a avaliar, e o medo muitas vezes tenta tomar conta do meu coração, e aí eu paro. Eu não avanço. E aí, o medo de novamente ser frustrado, o medo de novamente não dar certo, o peso do fracasso, diante da incerteza do que vai acontecer. Vou, não vou, e agora? E nesse vou, não vou, e agora, eu preciso te dizer uma coisa. O medo de recomeçar. Como a gente lida com isso? É por isso que nesses próximos três domingos, eu gostaria de compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração sobre recomeços. E não há texto melhor do que Lamentações de Jeremias para a gente começar essa jornada. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Aí, entre os profetas maiores, Jeremias, Lamentações de Jeremias, entre Jeremias e Ezequiel. Os embaixadores estão fera nisso, não é, João? Entre Jeremias e Ezequiel está o quê? Lamentações de Jeremias. Então, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. E nós vamos olhar para Jeremias, ver como Jeremias age no momento em que a vida dele para. Quando Jeremias vive um momento, pastor Lúcio, que é um momento de fracasso da sua nação, que é um momento de fracasso do seu povo. E o momento que Jeremias está vivendo é o seguinte, irmão Getro. Jeremias fez tudo certo. Jeremias orientou o povo. Jeremias honrou a Deus. Mas ele está no mesmo barco e ele está sofrendo também. Porque, às vezes, acontece isso com a gente em casa, na família. Você é pai, orienta o filho. Eu sou pai, orienta o filho. E aí você orienta o menino. De repente, o menino quer andar nos caminhos dele. E ele começa a bater cabeça na vida. Sofre só o menino? Não, sofre todo mundo. É assim, a vida é desse jeito. Muitas vezes nós sofremos por aquilo que nós provocamos e nós sofremos por quem nós amamos. Interessante isso. Por quê? Nós sofremos porque nós não gostaríamos que o outro estivesse passando pelo sofrimento. Ainda que são escolhas deles. Qual o pai que vê o filho? Ainda mais quando o pai orienta, quando o pai ensina e o filho toma alguns caminhos que não são os melhores. Seria tão fácil lidar e dizer assim, eu ensinei. Seria fácil a gente ficar, irmão Geto, só com a palavra eu ensinei. A gente dá conta, irmãos? Como pai, seja sincero. Tá, irmã Érica, a gente só falar assim, eu ensinei, agora tu resolve. Ah, se fosse fácil assim. A gente sofre, a gente chora, a gente luta junto. E a gente fica clamando, a gente fica buscando. Para que mude a história. Assim estava Jeremias. Ele estava sofrendo junto. Por quê? Porque ele tinha sido profeta de Deus para anunciar o povo que se o povo não mudasse, eles iriam ser levados cativos pelos babilônicos. Eles iriam ser levados para o exílio. E lamentações de Jeremias nada mais é do que agora. Jeremias andando pela cidade de Jerusalém, no momento em que os irmãos de Israel, o seu povo, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E agora ele vai em Israel e ele começa a andar na cidade. E ele começa a ter uma visão de uma cidade sitiada. Ali ele começa a enxergar circunstâncias duras, doloridas. E que com toda certeza, não é à toa que Jeremias ficou conhecido como um profeta chorão. Mas como não chorar diante dessa situação? Como não chorar diante do caos? E ele começa o livro de Lamentações dizendo, um, um, a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora ela é escrava. Ele começa a dizer, que aquela cidade puljante, a cidade santa, acostumada a receber as pessoas que vinham a Jerusalém ao templo, aquela cidade que estava acostumada a receber caravanas e caravanas, aquela cidade que é onde estava a presença de Deus, cheia de gente, agora está deserta. deserta. Mas não é deserta sem ninguém. Ainda tinham pessoas ali. E pessoas que estavam numa condição deplorável. No versículo 7, ele vai dizer, em meio às suas tristezas e às suas andanças, Jerusalém se lembra do seu antigo esplendor. Agora caiu na mão do inimigo. Aquela cidade bonita. Agora aquele povo estava onde? Na mão do inimigo. E esta circunstância era tão terrível. Verso 11 vai dizer, o seu povo geme à procura de pão e trocaram os seus tesouros por alimento para sobreviver. O povo estava sofrendo. O povo estava gemendo. E essa questão de alimento se tornou tão séria durante o exílio, João. Tão pesada que no capítulo 4, verso de número 10, vai dizer, as mulheres de bom coração cozinharam os seus próprios filhos e elas os comeram para sobreviver o cerco. Primeira vez que eu ouvi esse texto, eu fiquei impactado. que situação estava a cidade? Que situação era o contexto? A lamentação de Jeremias, irmãos, não era à toa. Porque ele estava diante de uma circunstância e ele estava agora totalmente paralisado. Imagine agora o povo de Israel, a destruição de Jerusalém, o exílio da Babilônia, o sofrimento do povo. E aí nós vamos notar nos cinco capítulos, ele falando e ele abrindo o seu coração. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele chega no capítulo 3, e se você notar a construção do livro, ela é muito linda, porque é uma construção poética. Inclusive, em algumas Bíblias, tem as letras do alfabeto hebraico na cabeça dos versículos. Porque é uma construção poética de Jeremias, e ele começa então dizendo o capítulo 1 falando da grande tristeza de Jerusalém, o capítulo 2 falando da ira de Deus sobre o pecado, mas no capítulo 3, sabe o que Jeremias faz? No meio de uma cidade destruída, no meio de um povo que estava recebendo sobre eles a ira de Deus, Deus usa Jeremias para fazer, sabe o que? Trazer para mim e para você e para o povo de Deus, um olhar de esperança. Sabe por quê, irmã Miriam? Ter esperança quando tudo está bem é fácil. Ter esperança, Giovana, quando todas as coisas vão bem é fácil demais, mas ter um coração cheio de esperança, irmã Edna Maria, quando a gente está sobre o caos, é outra história. e é isso que Jeremias está fazendo com a gente. Ele está nos chamando para olhar e ter esperança, irmã Isabel, diante do caos. Diante do caos. E aí se você está com a sua Bíblia aberta, abre aí no capítulo 3, e aí sabe o que está acontecendo? No 3, Jeremias muda agora o discurso e ele começa a falar sobre esperança, mas a partir do verso 14 ele diz assim, o meu povo ri de mim, o dia inteiro entoam canções de zombaria, de amargura, ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor, me fez comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Agora olha o verso 17, tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Uau! Olha que ponto Jeremias chegou, tirou-me a paz, a dor era tão intensa, eu já não sei mais o que é prosperar. E aí o verso 18, eu grito, o meu esplendor se foi. E aqui, numa linguagem proética, não é apenas o que está no seu coração, ele está transmitindo também o sentimento da cidade, ele está transmitindo o sentimento do povo, ele está transmitindo o sentimento que estava em Jerusalém, ele está transmitindo aquele sentimento arraigado no coração do povo agora, que por causa da desobediência, estava sofrendo as consequências do exílio, por causa das desobediências pessoais, estavam sofrendo o castigo do Senhor, é o que nós falamos, o que plantamos, nós colhemos, mas no meio de tudo isso, olha como é que está Jeremias, tirou-me a paz, o grito se foi, tudo o que eu esperava, do Senhor se perdeu. aí o verso 19, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo, lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ele vem num tom de tristeza, de decepção, de frustração, dizendo, olha, é assim que nós estamos, no meio de tudo isso, é assim que nós chegamos, é mais ou menos como muitos de nós chegamos na metade desse ano, olha para trás, e a gente olha para tudo que aconteceu, seja por escolhas nossas ou não, e a gente olha para trás e se vê, muitas vezes assim como Jeremias, com o coração cheio de frustração, inquietações, e aí Jeremias, no meio de tudo isso, usa uma expressão, eu estou lendo a Bíblia esse ano na nova versão transformadora que eu achei fantástica a expressão que eles deram, Lamentações 3, 21, no meio de tudo isso, olha o que que ele diz, ainda ouso, porém ter esperança, quando eu me recordo disso, no meio do caos, no meio de tudo, no quando tudo ia mal a pior, ele já não tinha mais esperança, aí ele diz, no meio de todas estas coisas, no meio da humilhação, no meio de tudo isso, eu ouso, eu sou ousado, porém, em ter esperança, quando me recordo disso, em outra tradução vai dizer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, no meio do caos, eu quero ser ousado ao trazer à minha mente aquilo que eu não estou vendo, aquilo que não está João diante dos meus olhos, mas aquilo que eu acredito, por quê? Porque na hora da diversidade da lei, começa a lutar entre nós, entre o que a gente enxerga e o que nós cremos, porque muitas vezes o que nós enxergamos só é o caos, só é o negativo, o que nós enxergamos é só o problema, o que nós enxergamos é só aquela luta que nós não esperávamos passar, mas Jeremias está dizendo, eu ouso diante de tudo isso, diante do que os meus olhos vêm, eu ouso acreditar, eu ouso trazer à minha memória, o que pode me dar esperança, eu ouso Vladimir, trazer ao meu coração, diante de tudo quando parece contrário, trazer ao meu coração, a esperança, que Deus vai fazer algo, quantas vezes Gustavo, nós não estamos assim, entre aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente crê, mas Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória, o que pode me dar esperança, apesar da calamidade irmãos, Jeremias estava dizendo, eu irei crer, eu irei lembrar das promessas de Deus, e aí no versículo 22 e 23 ele diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, e renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Jeremias destaca a infalível misericórdia e a fidelidade de Deus, e aí ele vai terminar dizendo, a minha porção é o Senhor, e eu vou esperar nele, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, não é gritando não, não é reclamando não, mas é calado, confiante, no que Deus vai fazer, mesmo quando eu não estou vendo, você já parou para pensar sobre isso? seis meses se passaram, talvez um ano se passou, tantas coisas já aconteceram esse ano, mas hoje o Senhor está falando conosco, ouse a crer, ouse acreditar, traga sua memória, não é o que passou, traga sua memória, é o que pode lhe dar esperança, deixe para trás, o que não te leva, para a frente, o que que Jeremias está nos ensinando aqui? a gente poderia pegar algumas lições preciosas aqui, e a primeira delas sabe qual é? todos nós vamos ter que lidar com o problema, com a adversidade, com a luta, quando eu digo todos nós, somos todos nós mesmos, sabe por quê? porque se alguém aqui não precisava estar passando tudo isso, era Jeremias, ele obedeceu ao Senhor, ele fez tudo que o Senhor tinha ordenado, ele orientou, mas agora ele estava enfrentando a adversidade, o tanto quanto quem não tinha obedecido, interessante isso, isso nos mostra e nos iguala num ponto a entender que a adversidade muitas vezes na nossa vida, é indiferente da nossa obediência, a grande questão agora no novo testamento tem relação é com a presença, Jesus foi claro em dizer que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele disse eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus não disse vocês não vão passar por problemas, vocês não vão passar por aflições, pelo contrário ele disse vocês serão como ovelhas no meio de lobos, isso é vida mansa não é ovelha no meio de lobo, a questão não é essa, a questão é entender que todos nós assim como Jeremias vamos passar por adversidade, vamos passar por problemas, assim como profeta Jeremias estava enfrentamos circunstâncias que nos paralisam, mas agora diante do que nos paralisam como nós vamos reagir, o que nós vamos fazer, nós vamos ficar parado, não, nós vamos reagir e ter a certeza de uma coisa, que é a segunda lição que a gente aprende com ele, ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, ou seja, Jeremias lembra que diante da adversidade, no fim, nós deveríamos todos, éramos ter sido consumidos de fato, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que as misericórdias dele, não nos permitiram ser consumidos, mesmo diante da adversidade, sabe porquê meu irmão? Quantas pessoas poderiam estar aqui neste tempo hoje, para ouvir esta palavra, e quantos ficaram no meio do caminho, e o Senhor lhe resgatou, o Senhor lhe guardou, o Senhor lhe previniu, o Senhor cuidou de você, mesmo diante do problema, mesmo diante da adversidade, e permitiu que eu e você estivéssemos aqui hoje para entender que a causa da gente não ter sido consumido ainda, é só uma graça de Deus, só que às vezes a gente se acha tão bom, e aí vem um monte de ensinamentos errados das escrituras por aí na televisão os coaches da vida que vai dizer olha sirva Jesus você não vai passar por problema as escrituras não ensinam isso as escrituras ensinam que nós iremos passar por problema só que as escrituras dizem nós não iremos passar sozinho ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo ele está conosco ele está conosco e porque que a gente não foi consumido e porque que a gente não sucumbiu porque as misericórdias do senhor são as causas de não sermos consumidos e sabe o que que acontece a gente desfruta disso todo dia e não nota diz o texto que nessa manhã elas foram renovadas para conosco o texto vai nos dizer o que elas se renovam a cada manhã as misericórdias do senhor jeremias está dizendo que o amanhecer hoje de manhã você olhou para o sol hoje de manhã você viu como estava bonito o dia sabe o que significa aquilo ali que é mais uma oportunidade para eu e você fazer tudo diferente do que nós fizemos ontem é é é que jeremias está dizendo a cada manhã as misericórdias do senhor se renovam ou seja a cada manhã é um sinal de de deus para mim e para você começa de novo é hora de recomeçar é hora de refazer o amanhecer é um símbolo de esperança quantas pessoas vão deitar hoje não vão renovar amanhã quantos vão dormir hoje não vão levantar amanhã mas em nome de jesus eu creio que nós amanhã iremos levantar e vamos ver o sol da justiça brilhando e quando nós olharmos o sol nós vamos lembrar que deus está dizendo eu estou renovando com você mais uma vez a oportunidade e a misericórdia para que você comece e faça tudo diferente cada manhã é um dia de recomeço só que quantas manhãs a gente recebe e a gente não recomeça quantas manhãs a gente ganha e não faz diferente a gente faz tudo como a gente fez no dia anterior a gente faz tudo como fez no ano anterior e a gente passa seis meses nada muda na minha vida claro você não muda sabe porque as coisas não mudam porque você não muda as coisas não mudam aí você quer falar que a esposa não muda você quer falar que o filho não muda você quer falar que o chefe não muda você gostaria que todo mundo mudasse mas a única pessoa que você não encara que precisa de mudança é você e as coisas até hoje não mudaram sabe porque porque você não mudou e amanhã o sol vai amanhecer e você vai ter uma esperança nova e as coisas só serão diferentes se você estiver disposto a mudar mas o sol vai nascer amanhã em nome de jesus né irmã milhão pela fé e ele vai nascer mais a não ser que jesus volte essa noite ainda aí irmãos nós vamos ver o sol da justiça para sempre lá na glória mas se ele não voltar amanhã de manhã o sol vai nascer e quando o sol nascer amanhã o que que você vai fazer com a esperança que jesus está te dando e aí jeremias diz que a garantia que nós temos é que nós vamos poder recomeçar não baseados na nossa força mas vai ser na fidelidade do senhor porque ele vai dizer grande é a tua fidelidade grande senhor imensa confiável o caráter de de deus 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 não muda ele continua sendo deus ele continua sendo senhor mas ele quer que a gente mude e é por isso que ele está dando a gente sabe o que a oportunidade da gente reconhecer três coisas importantes eu queria te convidar a ficar de pé se você não pegou os elementos da ceia esse é o tempo oportuno mas eu queria que você pensasse nesta noite ao iniciar esse segundo semestre reconheça reconheça que deus tem sido misericordioso com você pare de reclamar pare de ser ingrato pare de muitas vezes apenas mal dizer quando na verdade deus está lhe convidando reconheça traz a sua memória a bondade de deus traz a sua memória as misericórdias do senhor traz a sua memória ao seu coração que você só está vivo nessa noite sabe por quê por causa da misericórdia do senhor sabe mais o que aproveite a oportunidade que ele está te dando deus está nos dando muitas oportunidades irmãos deus está nos dando muitas oportunidades de mudança deus está nos dando muitas oportunidades de mudar 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 mas às vezes todo dia você recebe uma nova oportunidade todo dia você tem uma nova chance mas você não muda mudar no casamento mudar com a esposa esposa mudar com o marido filho mudar com o pai pai mudar com o filho mudar a sua relação com deus mudar a sua relação com a igreja mudar a relação do seu trabalho para de maldizer teu chefe começa a agradecer a deus por ele para de maldizer teu trabalho começa a agradecer a deus por ele sabe por quê tem uma fila gigantesca que queria ter o que você tem para de reclamar do que está no prato todo dia para de reclamar do teu sofá para de reclamar da tua casa para de reclamar das tuas coisas porque você não sabe o que é perder tudo da noite para o dia graças a deus o sol vai nascer amanhã e você vai ter um dia para agir diferente sair dessa porta aja diferente sabe por quê porque se a gente não agir diferente vai passar seis meses e a gente vai chegar aqui em dezembro e olhar para 2024 e vai ver que nada mudou sabe por quê nada mudou porque a gente não mudou a mudança que você tanto espera no outro tenha ela primeiro em você a mudança que você tanto espera no outro tenha ela primeiro em você e por fim confia e persevera confia e persevera ouse a fazer como jeremias passaram seis meses eu não vi nada acontecer a coisa está um caos o problema está grande as circunstâncias estão desafiadoras mas irmã Mônica eu ouso trazer a memória aquilo aquilo que me dá esperança deixe para trás o que não te leva deixe para trás o que não te leva fecha seus olhos o que você precisa deixar para trás hoje o que você precisa largar hoje o que você precisa deixar para recomeçar talvez é um relacionamento tóxico talvez é uma amargura que você está carregando nesse coração talvez é circunstâncias que você guarda na sua vida ao longo de toda a sua jornada que você está carregando esse negócio que isso não deixa você andar para frente e aonde você vai você carrega esse negócio e o Senhor está dizendo larga larga é hora de recomeçar deixa para trás aquilo que tem te impedido de andar para frente ouse a crer ouse a dizer eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança mas o que você está trazendo na sua memória você só está trazendo a dor você só está trazendo a amargura você só está trazendo a ausência de perdão você só volta lá naquele ponto todo dia é como um disco arranhado toda hora está lá toda hora está lá muda meu irmão tome uma decisão perdoa recomeça refaz e isso não tem só seis meses não pastor o Senhor está sendo bondoso isso já tem dez anos isso tem quinze anos isso é minha vida que é desse jeito sabe por quê? você não muda e sabe quando vai mudar? dia que você disser Senhor eu quero recomeçar diferente amanhã o sol vai nascer e eu vou recomeçar diferente mas eu não vou esperar amanhã para recomeçar não a minha decisão é hoje Deus cura meu coração Deus se eu tenho que perdoar me dá força para perdoar Deus eu preciso de mudança se você reconhece que precisa de mudança eu só queria que você levantasse a sua mão onde você está eu quero orar por você nós não podemos terminar um encontro como esse se não orar uns pelos outros eu queria que numa atitude de fé você levantasse a mão dizendo Senhor eu estou precisando de uma mudança na minha vida eu estou precisando Senhor recomeçar diferente Senhor eu estou precisando de andar em coisas novas com o Senhor eu preciso de experiências novas com o Senhor Deus tem tanta tranqueira aqui nesse meu coração Senhor Pai me deixa ser como Jeremias vê Senhor a esperança no meio do caos vê Senhor a esperança no meio dos problemas vê Senhor na adversidade eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança sacro Senhor 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 Amém.